Problema no dedão do pé, tirando o Runei dos amistosos preparatórios da Inglaterra para a Euro. Vai para cima, vem Inglaterra, cruzamento para o Carroll, de cabeça, passa à direita do goleiro. É o forte, né, do atacante do Liverpool. Olha lá no alto, é com ele mesmo. Se meteu bem por trás da zaga noruguesa, olha só. E quase acertou o gol, hein. Olha o contra-ataque, o Young, vai embora, no mano a mano. Resposta imediata da seleção inglesa, pode bater para o gol, entrou na área, vem golaço. Gol da Inglaterra. E é do Young, ele acreditou no contra-ataque, botou no chão, foi para cima do zagueirão. Jogada individual, fundo do gol, a Inglaterra sai na frente. Um para a Inglaterra, zero Noruega. Aí de novo o lance, o contra-ataque puxado pelo Carroll. E aí o Young foi para a jogada individual. Raul Quadros. Uma boa chegada inglesa, o time inglês, bela jogada do Young. O time inglês, estava fazendo uma marcação de pressão no intermediário norueguesa. Os noruegueses partiram para cima da intermediária inglesa. Os ingleses recuaram e saíram no contra-ataque. No que saíram no contra-ataque. Agora com o Rogli. Se livrou de mais um, o passe é bom dentro da área. Dentro do giro, a Videlau e defendeu o Green. Na bola do Henrique Sem. Foi lá em cima o Green para fazer a defesa. De novo o lance para você. E é no ângulo, é em chute de três dedos. Está na área o capitão Rangeland. A bola levantada na área. Bateu na trave. Está valendo. O assistente agora levantou ali a bandeira. Cusou, né? A saída de bola. Pressão norueguesa, hein? Uma boa defesa do Green. Olha onde essa bola bateu, hein, Raul? Eu não entendi. Ah, tá. Porque bateu na trave e voltou para quem cobrou o escanteio. Não pode, né? E tem o Barry mais afastado. Autorizado. Correu. Bateu para o gol. Defendeu o goleiro. Em dois tempos, o Yardsten. Fez uma ótima defesa esse goleiro aí, o Yardsten. E a batida do Baines foi muito bonita. Jeito na bola. Pegou de jeito. Lá de dentro de pé, do pé em curva. Defesa difícil do Yardsten. Tem na área o Keirio. Bateu para o gol. Toca na trave. Chegada perigosa. O Jones foi acreditando onde ele recebeu a bola. Ele foi embora, ninguém incomodou. Ele foi embora. Sentiu o que dava. Tinha o Carroll na área, o Young. Ele bateu direto. É escanteio para a seleção da Inglaterra. Bateu no rosto ali do Hangland. Chamou o Riz. Ele ajeita no peito. Bota no chão. Ainda o Riz. Boa jogada. Grande lance do Riz. E bateu para o gol. O Green defendeu. Fez jogada incrível do Riz. Foi para cima do Alcott. Olha o drible. Olha o lançamento. Fez ali a inversão. Ele ajeitou no peito. Acreditou o Alcott. Veio e levou entre as pernas. E ele encheu o pé esquerdo. E o Green jogou para fora. A jogada é essa aí. Agora.